Eita galera, finzinho de tarde de sábado, hoje é o dia 7 de outubro, nesse momento eu vim dar um passeio aqui em sítio Caldeirão aí eu decidi ir ali na mata, dar uma voltinha lá na mata galera, tem umas abelhas lá na mata, vou dar uma olhadinha ó o lambu voou ali, assusta qualquer um viu o lambu, é mais aquele lambu cordoniz, que voou ali na frente vamos acompanhar meus amigos, no final do vídeo vai ter alô como sempre para todos os amigos, aqui quem fala é o Zé, do canal Coisa Nordestinas olha os quero quero ali voando eu vou entrar ali na mata, tem um tanque grande na mata, tem abelha ali por lá, tem abelha, abelha italiana, tem abelha de mosquito naquela mata tem de tudo viu já está começando a cair a folha do mato vamos que vamos, vou dar uma pausazinha aqui aí quando eu já estiver lá na mata eu vou voltar é isso aí rapaziada, já estou aqui agora na embocadura da mata vou passar aqui no buquerão, aqui eu vou abrir e vou passar, tem uma abelha boa ali na frente uma abelha no loco de boas leiteiras é meus amigos, já está tudo caindo as folhas por aqui, as árvores começo de verão agora se Deus quiser só tem chuva no ano que vem por aqui a partir de janeiro começa a cair uma chuvinha novamente a abelha é ali meus amigos no oco da borra leiteira ali e tem mais umas três abelhas para eu olhar viu ainda hoje, nesse vídeo eu vou aproximar olha ela trabalhando mas é mansa viu agora tem uma coisa, está em chame grande viu está forte porque por aqui por perto tem água e tem a floração da barriguda e do vazeiro que está começando ali embaixo está cheio de vazeiro verde tem um vídeo no canal estourado dessa abelha com mais de 46 mil visualizações o ano passado nós tiramos ela mas ela continua aqui querendo se assanhar é braba isso aqui é a famosa italiana olha a árvore toroça ali em cima é vião do estado da Paraíba meus amigos agora eu vou olhar mais uma abelha que tem ali na frente vamos que vamos galera olha galera a barriguda ali é meus amigos eu gosto demais de andar na mata olha só aquela árvore ali na frente mais uma barriguda muito grande isso aqui galera para quem não conhece é o abacaxi de raposa isso aí sai antigamente o pessoal comia isso aí na época da fome abelha lá na frente abelha aripual lá na frente olha só o tamanho daquela abelha aripual daqui dá para ver ela trabalhando mas na imagem não dá para sair não ela trabalhando olha o gavião olha galera os gavião estava ali cantando voaram quando me viram são brabos estou sozinho na mata aqui agora acredita e sem ter um pingo de medo olha galera essa aqui é um jucar essa árvore aqui é conhecida como jucar todo ano ela cai a casca ela muda de casca ela já mudou todo ano ela muda agora eu vou ali no tanque depois eu vou voltar na abelha eita meus amigos Serra do Grangeiro ali no município de Mogeiro Serra do Cabral ali ó onde meu irmão mora Serra do Cabral lá adiante é meus amigos muito tarde de ser aqui no na Caatinga Nordestina tem um tanque ali muito grande cheio d'água peguei muita água nesse tanque aqui ali na frente olha galera espinha de cobra aqui botaram uma cobra e jogaram aqui em cima da peste se é espinha de cascavel eu ia pisar em cima tanque do Aimino galera aqui ó famoso tanque do Aimino hoje ele não tá sendo mais utilizado aí e aí e aí A região da Serra do Cacheiro, no município de Juarez, está a Ruralia. Olha o tanque aqui da mata, é fundo viu, esse daqui é fundo galera, vou botar a foice aqui para vocês verem, olha a foice, olha só, não bateu embaixo ainda não, é fundo, o porão dele é ali na frente, olha só. 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 Vamos que vamos galera. Eita galera, vocês não sabem de nada, eu achei mais uma. Dessa vez eu achei uma abelha de mosquito. um pouco antes, pra um pouco mais de nada. Um monte de cruzado e um pouquinho mais de nada, tá ali, vai aqui. O povo e um pouco mais de nada, eu achei mais uma abelha deander, tem um pouco mais de nada. show de bola tá barulhão delas isso aqui é abelha mosquito é quase invisível, é ruim pra achar a pessoa achar uma abelha dela tem que ter tem que ter faro elas com a cabeça aí na brecha na entrada coisinha linda, isso é coisa da natureza olha, isso é quase invisível no tronco dessa árvore aqui, é um podásco aqui eita pessoal hoje eu estou sozinho aqui na mata olha que árvore grossa ximari, é uma barriguda enorme é monstro rapaz, é praia você tem a ideia de quantas mil toneladas pesa uma bicha dessa aqui é, está chegando o verão, a mata está um pouco aberta agora tem uma coisa, no tempo do inverno aqui é muriçoca muriçoca e a mata fechada, né agora está bom de andar vou aqui no tanque teve uma época que minha mãe brigou com uma raposa nesse tanque aqui ela veio pegar água, o menino era pequeno os meninos tomando banho aqui na beira do tanque e aí a raposa chegou do nada aí a minha mãe teve que enfrentar eita pessoal olha tanque da mata isso aqui é o lugar que as bijuruti bebem tem juruti nadinha aqui bebendo de manhã pode vir de manhã que tem bebendo eita galera olha a abelha aripuá lá no oco olha eita olha elas trabalhando não dá para sair direito não, mas é porque perde a qualidade, né isso aqui é o tanque da mata começo de verão olha só cheio de baralhona por aqui ao entorno ali é o caminho que chega no tanque por ali só chegar por ali ainda tem as pedras ali que o pessoal tomava banho enfreguei muitos pés aqui nessas pedras olha coisa linda, né ainda bem que tem água para os animais na mata graças a Deus é pessoal chegou a hora tão esperada de mandar aquele alô para os amigos inscritos no canal mandar um alô para os amigos inscritos no canal porque nós só temos a agradecer aos inscritos mandar um abraço aqui para o nosso amigo João Batista está lá no Rio em São Paulo olha está bem frio, galera coisa boa mandar um alô para João Batista e sua esposa Marta quero mandar também um alô para o nosso amigo Ronaldo tá lá em Solânia no Brejo paraibano mandar um alôzão para ele e para sua esposa Joseane também para a neta dele que eu esqueci o nome, rapaz nosso amigo Gilberto de Pedreira olha o gavião lá ximaria gaviãozão lá, galera no galho da árvore ó voou nosso amigo Lenildes está lá na região dos lagos nosso amigo Paulo Sérgio da Silva Reginaldo Maciel nosso amigo Reginaldo também está acompanhando o canal nosso amigo Gilberto já falei já não conheço o nome dele nosso amigo também, rapaz Renato Renato Félix está lá em Goiânia no estado do Goiás acompanhando o canal nosso amigão Renato Félix de Goiânia a Goiás saudações do canal Coisas Nordestinas oficial para todos os amigos nosso amigo Manuel também está lá em Parnamirim nosso amigo Neo José Vanildo Rocha no Natal o aventureiro do Natal nosso amigo também Ricardo, rapaz está lá em Barro no Ceará acompanhando o canal tiraram lenha aqui na mata nosso amigão Ricardo de Barro estamos juntos nosso amigo Gutenberg Cavalcante está lá em Alagoinha no Brejo Paraibano estamos juntos meu amigo Deus abençoe forte abraço aqui saudações do canal Coisas Nordestinas oficial nosso amigo também a turma boa na Ilha do Governador lá no Rio de Janeiro acompanhando o canal mandar um abraço também para para a pequena Lívia está lá em Macaúbas na Bahia acompanhando o canal nosso amigo Galego 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 e Romualdo acompanhando o canal também eles são do criatório Santos Mel eles tem um criatório chamado Santos Mel estamos juntos sozinhos na mata galera eita acaba arrochado valeu meus amigos fiquem todos com Deus eu vou continuar aqui na mata vou embora ainda não vou deixar o sol se pôr o sol já está se pôndo por ali detrás da mata vou acompanhar o pôr do sol e vou embora eita meu Deus valeu galera Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser já se inscreva no canal se não for inscrito deixe seu like comente compartilhe valeu galerinha e aí e aí e aí e aí Obrigado.